Visão Porra Eu sempre me agravo Naquele PKC Que curro e curro mas dá uma buceta How's it crazy? Ha 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 Dedicata, decosta Claro, claro, claro Vem da melhor forma Vem desse swing Vem da melhor forma Ela joga a xerequinha, na velha fórmula que ele explica Sopa aquecer, sopa aquecer Ela fala com a pera, ela fala com a pera Ela fala com a pera, ela fala com a pera Ela fala com a pera, ela fala com a pera Ela fala com a pera, ela fala com a pera Ela joga a xereca por cima de mim, toma tom, bala dentro com a fufa Me deixa suave, me limpa um caralho Me deixa suave, me livre e leve e sulto Me deixe ó suave, me brilhe leve o suco Ela vem sorrigando com todo o prazer Pinta pra fazer você, bora pau Bate, bate, rola na xereca Toma na via, tô que legal Joga a xereca por cima de mim Toma, toma, bora, tendo, com a fufa Ela joga a xereca por cima de mim A Nife tá com a bandera A Nife tá com a bandera A Nife tá com a bandera É de Costa É de Costa É claro É o jogo É que eu estava Tropa do Sheik, caralho E tem DJJR Eu não tenho dota e mais claro E tem DJJR Eu não tenho dota e mais claro Na camisa 10, aí por menor Saber por que ele é velho Esse tempo, esse tempo